Casas de boa estrutura construídas em uma região que aos poucos começa a se desenvolver melhor. Seria perfeito se não existissem também vários problemas por aqui. Nós estamos no residencial Torquato Neto 4, que fica próximo ao bairro Porto Alegre, zona sul de Terezina, onde moram cerca de 800 famílias que sofrem com precário serviço de drenagem. Quando chove, as enxurradas provocam alagamentos, inundações, deslizamentos, além de grandes buracos nas ruas. Fiquei sem levar minha filha para a escola porque não tinha como levar, porque eu não descia o carro. Se eu descesse, encher meu carro de água, problema. E eu tentei sair a pé também, não deu certo, porque a água quis me levar. Imagina minha filha de 6 anos, onde é que ia parar? Essas dificuldades também são enfrentadas por moradores de conjuntos habitacionais adjacentes. E os problemas não param por aqui. Agora nós estamos em frente a uma estação de tratamento de esgoto, que em vez de ajudar, faz e atrapalhar ainda mais a vida dos moradores. Vou conversar aqui com o Willams, que mora na frente. O que acontece com essa estação? Bom, que é uma estação que seria um sistema inovador para todas as casas, né? Tubulação de esgoto, de fezes, de tudo aquilo que é os resíduos das casas. O problema é que é uma estação que está abandonada, ela cria um mau cheiro terrível para a população, principalmente para os moradores mais próximos. As pessoas não conseguem ficar com a janela aberta, com a porta aberta, na hora do almoço, da janta. Aquele cheiro muito ruim. Na tentativa de solucionar os problemas, ou pelo menos amenizar toda essa situação, os moradores realizaram uma audiência pública nesta escola do residencial e convocaram diferentes autoridades para a ocasião. Foram convocados o engenheiro do residencial Torquato Neto 4, vereadores, secretários municipais, entre outras autoridades. Para a vereadora Tereza Brito, que acompanha o drama dos moradores, um projeto precisa ser apresentado o mais rápido possível. Nós queremos o projeto pronto, bem como a execução dessa drenagem da água para todos os moradores dessa região. Para o secretário municipal de planejamento, já existe um projeto para a construção de uma galeria que deve solucionar o sofrimento das famílias, mas sem data certa para o início das obras. Foi feita a visita técnica do Ministério das Cidades. Tem uma empresa contratada elaborando o projeto para que a gente possa submeter o Ministério e obter os recursos para o início da obra. E a gente espera que essa obra, para a Prefeitura, ela é prioritária e nós queremos convencer o governo federal também dessa situação. Então, nós vamos fazer isso, assim, para que a gente possa se transformar. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL